Lorena, Branco e Daniel, fazemos você sofrer Hoje a gente completaria 10 anos Mas você estragou os nossos planos Me senti canta fora do baralho Completaria a mudança de otário Quando peguei a chave da nossa suíte O clima de silêncio se acabou ao pibs E as notificações foram te entregando Entre o inferno e o céu Nem precisou entrar no quadro de motel Sua cara de pau mostrou seu desespero Com quem cê veio aqui primeiro Entre o inferno e o céu Nem precisou entrar no quadro de motel Já deu pra perceber que aqui você me trai Quando conectou o celular da rede no wi-fi Hoje a gente completaria 10 anos Mas você estragou os nossos planos Me senti canta fora do baralho Completaria a mudança de otário Quando peguei a chave da nossa suíte O clima de silêncio se acabou ao pibs E as notificações foram te entregando Entre o inferno e o clima de silêncio se acabou ao pibs Entre o inferno e o céu Nem precisou entrar no quadro de motel Já deu pra perceber que aqui você me trai Quando conectou o celular da rede no wi-fi Entre o inferno e o celular da rede no wi-fi O celular da rede no wi-fi O celular da rede no wi-fi Não sou profissional do amor Mas vou te cobrar Um beijo na boca, um beijo na boca Com mordidinha no queixo aumenta Mais cinquenta E a ala arranhada Que arrepia até a alma Vai preparando o bolso porque essa é a cara Se falar que me ama eu não cobro nada Se falar que me ama muito Faço tudo de graça Não sou profissional do amor Mas vou te cobrar Um beijo na boca, um beijo na boca Com mordidinha no queixo aumenta Mais cinquenta E a ala arranhada Que arrepia até a alma Vai preparando o bolso porque essa é a cara Um beijo na boca, um beijo na boca Com mordidinha no queixo aumenta Mais cinquenta E a ala arranhada Que arrepia até a alma Vai preparando o bolso porque essa é a cara Se falar que me ama eu não cobro nada Se falar que me ama muito Faço tudo de graça Se falar que me ama eu não cobro nada Se falar que me ama muito Faço tudo de graça Outra vez Tô comprando uma hora Pra ficar do seu lado Sessenta minutos Pra ser seu namorado Não é mais o bastante Pra ficar nesse quarto Hoje Não me confundar com a amante Tô fazendo o meu papel Eu não sou seu romance Nunca vou ser fiel Não sou eu quem procuro Quem procura é você Não perca tempo comigo O seu tempo já acabou Vai embora, amigo Sua conta fechou Tô aqui a trabalho E você por prazer E você por prazer Não me confundar com a amante Não me confundar com a amante Tô fazendo o meu papel Vai embora, amigo Vem embora, amigo Sua conta fechou Tô aqui a trabalho E você por prazer Não perca tempo comigo O seu tempo já acabou Vai embora, amigo Sua conta fechou Tô aqui a trabalho E você por prazer E você ligou O modo Tô nem aí de novo Acho pouco Pra mim que aceita você Depois que já fiz outro Pra cidade toda Já me uniu Aproveita É a última vez Que vai fazer o mal Que já me fez Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me bagunçar Depois que eu vou Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah A essays E você errou o modo, tô nem aí de novo Acho pouco pra mim que aceita você Depois que já fez outro pra cidade toda já me humilhou Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal do que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Dá minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me amar Dá minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me amar Ah, 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 ah Lorena Fran e Daniel, fazendo você sofrer Lorena Fran e Daniel, fazendo você sofrer Sente aqui, deixa eu te explicar desde o começo Toda briga tem duas versões, a verdade eu leio Eu assumo meu erro Já você Sempre arruma um motivo, tá sempre arrumando barraco Palavrão na sua boca é mato Já não sei Se existe só meio perdão para meio pecado Fala aí que eu faço Eu foi só meia traição Fechei de língua, mas não foi de coração Eu foi só meia traição Aos dois brigamos e eu perdi a razão Eu foi só meia traição Fechei de língua, mas não foi de coração Eu foi só meia traição Aos dois brigamos e eu perdi a razão Cabeça fraca e algo presta não Toda briga tem duas versões e a verdade no meio Eu assumo meu erro É você Sempre arruma um motivo, tá sempre arrumando barraco Palavrão na sua boca é mato Já não sei Se existe só meio perdão para meio pecado Fala aí que eu faço Eu fui só meia traição Fechei de língua, mas não foi de coração Eu fui só meia traição Mas dois brigamos e eu perdi a razão Eu fui só meia traição Fechei de língua, mas não foi de coração Não foi não, não foi não E foi só meia traição Mas dois brigamos e eu perdi a razão Cabeça fraca e algo presta não Lorena Brand e Daniel Fazendo você sofrer Deveria ter passado alguém gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Um soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Ainda chamei de amor Eu já não abro a galeria no meu celular Pra ver aquelas fotos de nós dois no altar Isso é um bom sinal, eu tô te esquecendo Claro que isso é só questão de tempo Me dediquei todo esse tempo a você Mas agora não adianta se arrepender A vida ensina, um dia desses a gente aprende a viver A culpa não foi minha e muito menos sua Faltou alguma coisa, mas a vida continua Eu só te desejo tudo de bom e de melhor Alguém que você possa dividir o seu amor Que seja eterno, que seja recíproco Me perdoe o seu amor Me perdoe, eu tô de choro É que ainda tô me acostumando com isso Lorena, Bram e Daniel Fazendo você sofrer Me dediquei todo esse tempo a você Mas agora não adianta se arrepender A vida ensina E um dia desses a gente aprende a viver A culpa não foi minha e muito menos sua Faltou alguma coisa, mas a vida continua Eu só te desejo tudo de bom e de melhor Alguém que você possa dividir o seu amor A culpa não foi minha e muito menos sua Faltou alguma coisa, mas a vida continua Eu só te desejo tudo de bom e de melhor Alguém que você possa dividir o seu amor Que seja eterno Que seja recíproco Me perdoe, eu tô de choro É que ainda tô me acostumando com isso Que seja eterno Que seja recíproco Me perdoe, eu tô de choro É que ainda tô me acostumando com isso Assinado com seu ex-marido Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente Que sinta Muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo Tomara que você sofra E enquanto ele encontra E que você se arrependa amargamente Que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 eu 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 Senta aqui nessa cadeira Que eu vou te contar uma besteira Que eu fiz com a minha vida Eu perdi uma pessoa e depois dessa poesa Tem uma cesta na minha segunda todo dia Eu belo sem nenhuma moderação A minha casa é a calçada daquele portão Eu tô vivendo de cachaça e de agosto de salame Uma pitada de saudade de vez em quando eu tô os vexame Quando eu acho que esqueci Piora fumando Mas que cai fora secando Quase um alambique Ele disse Traição não tem perdão Desiste Quando eu acho que esqueci Piora fumando Mas que cai fora secando Quase um alambique Eu queria que ele quem tivesse me botado chifre Senta aqui nessa cadeira Que eu vou te contar uma besteira Que eu fiz com a minha vida Eu perdi uma pessoa e depois dessa poesa Tem uma cesta na minha segunda todo dia Eu belo sem nenhuma moderação A minha casa é a calçada daquele portão Eu tô vivendo de cachaça e de agosto de salame Uma pitada de saudade de vez em quando eu tô os vexame Quando eu acho que esqueci Piora fumando Mas que cai fora secando Quase um alambique Ele disse Traição não tem perdão Desiste Quando eu acho que esqueci Piora fumando Mas que cai fora secando Quase um alambique Eu queria que ele quem tivesse me botado chifre Eu queria que ele quem tivesse me botado chifre Eu queria que ele quem tivesse me botado chifre A gente só divide o mesmo teto Já não divide o coração Sua metade era só eu Mas hoje já tem outra opção Mas hoje já tem outra opção Parece ter alguém aí Tentando me substituir Já decorei todas as suas desculpas Quando procuro pra fazer amor Já não tem mais onde pôr a culpa Isso é um indício que tudo acabou E tudo acabou E tudo é tempo Pode levar tudo Eu não quero nada Pode fazer um lindo Aqui nessa casa Pensando bem a cama vai ficar Aonde a gente se amou Outra não vai te amar Só mais um pedido Antes de ir embora Leva junto a cópia da chave da porta Se amanhã ela te deixar Como você me deixou Eu te aceito de volta Tão sem negar amor Já decorei todas as suas desculpas Quando procuro pra fazer amor Já não tem mais onde pôr a culpa Isso é um indício que tudo acabou E tudo acabou E tudo acabou Pode levar tudo Eu não quero nada Pode fazer um lindo Aqui nessa casa Pensando bem a cama vai ficar Aonde a gente se amou Outra não vai te amar Só mais um pedido Antes de ir embora Leva junto a cópia da chave da porta Se amanhã ela te deixar Como você me deixou Eu te aceito de volta Não sei negar amor Se o problema for onde mora Pode ficar Pode ficar com a nossa casa Quitada e toda amobiliada Se o empecilho for falta de mala Coloco na sacola as minhas coisas Eu só quero ir embora A gente já não faz amor A gente não tem mais amor Então me escuta por favor Assina logo esse documento Nem um minuto mais aguento Não tem caneta Trouxe um ano ou bolso Estamos perdendo tempo um com o outro Assina logo esse documento Te deixo o carro e o apartamento Você não cuidou do amor que era nosso Agora eu quero A gente já não faz amor A gente não tem mais amor Então me escuta por favor Assina logo esse documento Nem um minuto mais aguento Não tem caneta Trouxe um ano ou bolso Estamos perdendo tempo um com o outro Assina logo esse documento Te deixo o carro e o apartamento Te deixo o carro e o apartamento Você não cuidou do amor que era nosso Assina logo esse documento Nem um minuto mais aguento Não tem caneta Trouxe um ano ou bolso Estamos perdendo tempo um com o outro Assina logo esse documento Te deixo o carro e o apartamento Você não cuidou do amor que era nosso Agora eu quero o rato de fácil Não tem caneta Você não é meu amor que era nosso Eu quero o amor que era nosso Eu quero o apartamento Você não me esqueça Obrigado.